O meu nome é Roberta Moretti Avery e sou a jogadora do time da Cricut Brasil. Eu tenho 18 anos e sou uma das primeiras mulheres contratadas pela Seleção Brasileira. Eu sempre fui um atleta, então quando eu me levou para o Brasil, eu me conheci um inglês. Ele foi pedido para ser parte do Programa de Cricut Brasil. E foi muito fácil então, para conhecer o Cricut, para ver o clube, para ver o que o projeto estava fazendo. E eu acabo de ser parte desse desenvolvimento desde 2013. Foi uma mudança de transição de outros esportes competitivos para o Cricut, e eu acabo de amar. Eu acho que a principal coisa para nós é que nós queríamos fazer um esporte para os brasileiros. Nós temos 220 milhões de brasileiros aqui, então nós temos uma zona bastante grande de captura para trabalhar com. Eu estava muito consciente de que nós não queríamos ser apenas um esporte expat para os expats. Se nós tivéssemos realmente introduzir o Cricut into o Brasil, nós precisávamos que os brasileiros amem o jogo como nós fazemos. E a única forma de fazer isso é se nós pudéssemos criar modelos e professores de Cricut que eram brasileiros. O que é o Cricut? É muito bom quando você vê um filho jogando Cricut na rua, ou ir para um clube para jogar Cricut, em vez de ser vulnerável com tudo o que está envolvendo eles. Cricut é uma opção para eles, para fazer algo legal com sua vida, com grandes modelos de role modelos, em ser open para coisas que não são tão boas na vida. O Cricut mudou minha vida em vários aspectos, tanto quanto me fazer ser mais responsável, fazer crescer em uma coisa, como eu estava fazendo faculdade através do Cricut e ter finalmente achado, tipo, um norte, uma profissão que eu queria seguir. O Cricut aqui em Poços, ele muda completamente. Qualquer criança que você chegue entre 8 e 17 anos já conheceu de Cricut, conheceu Cricut, já jogou na escola. Muitos deles vê você com uniforme e te reconhece, fala que quer ser igual a você quando quer ser. É bem... dá para ver que teve um grande impacto. Meu nome é Sérgio Ozevedo, sou prefeito de Poços de Caldas, aqui no sul das Minas Gerais. E é um grande orgulho para a gente ser considerada a capital brasileira do Cricut. O Cricut é um dos esportes mais praticados aqui na nossa cidade hoje. Eu falo que hoje nós temos aqui em Poços de Caldas mais crianças e adolescentes praticando o Cricut do que o próprio futebol. O que é o Cricut? Eu acredito que o Cricut pode ser tão grande como o futebol no Brasil. Eu acho que o Cricut é um esporte para todos. Todo mundo pode jogar Cricut. Toda mulher, todo jovem que está começando projetos agora vêem o Cricut como uma oportunidade para eles e é algo que eles podem jogar. E a estrutura e o valor que o Cricut traz, que não é apenas uma forma de vida, eu acho que é algo que os brasileiros amam. O que é o Cricut? O nosso melhor produto é definitivamente a mulheres. O nosso melhor time é a mulheres. Então, por isso, por isso, por que não investir, fazer um investimento de mulheres e realmente empurrar o top-end? Nós decidimos com 14 jogadores contratados. Nós agora temos 15 jogadores este ano, mas no primeiro ano foram 14. Para realmente dar essa entrada extra e tentar colocar o Cricut do Brasil no mapa, fora do Brasil. O que é o Cricut? O que é o Cricut? Eu me sinto muito orgulhosa de ser parte de um país que já entregou o centro de contrato para as mulheres antes de os homens. Toda mulher que começa agora pode imaginar de ser uma atleta profissional. As mulheres que já estão envolvidos no centro de contrato podem imaginar de chegar para o Olimpí, então, isso mostra que o Cricut do Brasil está valorando a equipa do Cricut. é uma equipe que tem uma maior chance de ir para as campanhas e ir para as Cricut. E eu acho que é uma mudança na história e estamos muito orgulhosos disso. As mulheres recebendo esse contrato é uma coisa que primeiro me deixa muito feliz porque realmente não é todo esporte que as mulheres têm essa oportunidade. Ter sido contratada foi uma alegria muito grande porque antigamente a gente achava que o máximo que a gente ia conseguir era o sul-americano. E depois que a gente foi contratada a gente viu que a gente pode mais e eles fizeram a gente acreditar mais também. Eu vejo que a dedicação das meninas é muito grande e as meninas fazem por merecer isso. Eu torço muito para que elas consigam participar das Olimpíadas próximas que virão agora. O que é o Cricut Brasil? Eu acredito que o Cricut Brasil pode estar na World Cup. Eu acho que estamos trabalhando muito para isso. O contrato central tem sido um grande passo para fazer um set-up mais profissional. As mulheres estão muito focadas. e nós não podemos esperar para começar os qualificadores e mostrar como bom estamos nos tornando e como é o Cricut Brasil profissional. E nós não podemos esperar para estar lá. Até a próxima.